Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá, amigão do esporte. Olá, fã do futebol. Tudo bem? Tudo tranquilo com você aí? Um grande abraço para você. Vamos ter hoje um programa pra lá de especial. Fique ligado porque a gente vai ter algo muito especial para você. Já trago a manchete de João Vítor Cristóvão e a gente vai falar já já com você. Tá bom? O programa tá show de bola. Pois não, João? Agora sim, Rocha. Agora sou eu aqui. Um abraço para você que está nos acompanhando. Um abraço, Rocha. Hoje, bastantes informações. Temos um entrevistado legal do Botafogo, um entrevistado também do próximo adversário do Botafogo, a Federação Paulista de Futebol, que tem hoje uma reunião, uma videoconferência com os 16 clubes que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista, já prevendo aí a volta, pelo menos, dos treinamentos. Como disse o Alexandre Vega, o médico do Botafogo, pelo menos 45 dias os clubes vão reivindicar para que possam treinar antes do campeonato poder voltar. Então, a gente tem uma entrevista legal também com uma pessoa lá de Campinas, que vai falar sobre o Guarani, que é o próximo adversário do Botafogo. Ele já tá aí com a gente, né, Rocha? Bom, já tá assim, olha, o programa de hoje, atenção, hein, torcedor? Terá Adalberto Grifo, advogado do Botafogo FC, falando de todo esse imbróglio que está acontecendo aí entre Botafogo SA e Botafogo FC. Daqui a pouquinho, hein? Já, já, Adalberto Grifo. Eu tô comigo na ponta da linha, ao vivo, direto de Campinas, um grande amigo. É um amigo já de longa data e a gente sempre que conversa rolam bons papos. Eu tô muito feliz em tê-lo aqui conosco no programa. Marquinhos Luiz é setorista do Guarani há muitos anos, acompanha o Guarani há muitos anos. Marquinhos, que alegria ter você com a gente ao vivo aqui no programa. Grande abraço, Marcos Luiz. Marquinhos, abraço. Boa, Rocinha, um abraço pra você também. O prazer é meu, você pode ter certeza disso, a Recife, ela é pesadera. A gente já se conhece aí há muito tempo, de longa data, parceiros, né? Me lembro, inclusive, do primeiro jogo que nós nos encontramos aí em Ribeirão Preto. Eu ainda estava na Rádio Globo naquela oportunidade. Pra você ter ideia, eu já estou há 16 aqui na Bandeirantes. Então, a nossa amizade é de há muito tempo. Tô feliz, obrigado pelo convite, viu, Rocinha? Caramba, que alegria. Família tá tudo bem, né, Marquinhos? Tudo bem, né? Estamos trabalhando aqui em home office, né? Tem um pequeno estúdio aqui na minha residência, onde eu acabo fazendo tanto a TV como também a Rádio Bandeirantes. Família tá bem, filhos casados, cinco netos, graças a Deus, tudo na paz. Que alegria, cinco netinhos. Você é novo pra ser vô, hein? Já é avô de cinco netinhos. Eu sou avô de... É uma bela história, né, Rocinha? Comecei cedo, né? Eu tenho duas netinhas, né? Eu fui pai com 19 anos. E aí o meu filho foi pai com 20. Aí eu fui falar, ô filho, pô, você vai ser pai com 20 anos, pô? Aí ele falou, você vem me dar esse tipo de conselho? Talvez você não seja a melhor pessoa pra me dar conselho pra ser pai novo. Você sabe que essa mesma história aconteceu comigo, né? Eu fui pai com 20 e o Felipe foi pai com 21, quer dizer, ainda teve um ano a mais de lambuja, né? Mas graças a Deus, bem, né? Estão tranquilos, os netos bem, bem, né? Então, tudo na paz, sem problema nenhum. Boa, Marquinhos. E o Guarani, próximo adversário do Botafogo, a reunião da Federação nesta sexta-feira, já deve definir pelo menos a data do futebol. E como é que tá o Guarani? Perdeu o jogador? Não perdeu? Como é que tá o Guarani? Porque o Botafogo tá correndo risco de ser rebaixado e vai enfrentar o Guarani com uma campanha muito boa, como o Carpini, com uma grande revelação do Campeonato Paulista. Como é que tá esse Guarani aí nessa pandemia, Marquinhos? Eu acho que o Guarani, nesse momento, viu, Raxinha, se tornou uma incógnita. E eu explico por quê. O campeonato, quando estava sendo realizado, antes da pandemia, o Guarani foi aí a sensação, né? Porque existe, na minha opinião, o improvável e o impossível. Então, o Guarani, naquele momento, era improvável que o Guarani tivesse a campanha que acabou fazendo até então. Com a parada por conta da pandemia e aí a possibilidade de clubes buscarem reforços e o Guarani perdendo atletas, eu tenho dúvidas se o Guarani vai conseguir manter o mesmo padrão na retomada do campeonato. Não sabemos em qual momento o campeonato será retomado. Você foi muito bem dizendo que hoje haverá essa videoconferência, comandada aí pelo Reinaldo Carneiro Passos, presidente da Federação Paulista de Futebol, e poderemos ter um norte em se tratando de campeonato estadual. Eu estou imaginando e até observando algumas questões, escolhendo algumas informações, que o campeonato deverá voltar a partir do dia 12 de julho. Essa informação que nós temos é a informação que eu recebi ontem de uma ponte ligada à Federação Paulista de Futebol. E mais falando propriamente sobre o Guarani, o Guarani acabou perdendo o Júnior Toguinho, o último atleta que o Guarani perdeu nesta semana. Não houve uma renovação de contrato, o contrato tinha terminado já no final do mês de abril, e não houve um acerto, os clubes e jogadores não se entenderam. Talisson acabou recebendo uma proposta, veja você, para jogar no Azerbaixão. Então o cara sai do Guarani para jogar no Azerbaixão, e aí é somente a questão financeira. E dos três que o Guarani perdeu, o Juninho Piauiense é o último, retornou para o esporte. Talvez o Juninho Piauiense seja o jogador que o Guarani menos sentirá. Sobre o Talisson tem o Bidu, um garoto que se tornou titular, mas o grande problema vai ser suprir esta lacuna deixada aí pelo Júnior Toguinho, que deixou a equipe do Guarani. Há quem diga, como falava ligeiro, que você conheceu muito bem, né? Comenta-se a boca pequena e na boca da maquiagem que o Júnior Toguinho pode subir a menina, quando a gente diz aqui a menina Ayrton Senna sair do brinco de ouro para jogar na ponte preta, Alginho. Caramba, bom, deixa eu só lembrar que o Marcos Luiz, filho do Ligeirinho, está seguramente entre os repórteres mais consagrados da história do rádio brasileiro. Eu tive o prazer, a honra de conhecer o Ligeiro. Que humildade, né? Que carisma, que coisa espetacular. Então, o DNA do Marquinhos Luiz é assim, de DNA de reis, né? Que incrível. Aliás, como o rádio de antigamente, que coisa apaixonada, né? Ligeirinho, Cândido Garcia, meu Deus do céu, Eli Coimbra, quanta gente maravilhosa, pelo amor de Deus. Meu Deus, a gente ficar falando aqui... Você falou agora há pouco de DNA, né, Rochinha? E me lembro, é isso em 1989. Olha pra você, em 89 eu trabalhava na Antena 1 de São Paulo, fazia FM. E, claro, acompanhando sempre o meu pai. Meu pai tinha um programa na época na Rádio Bandeirantes, naquela colisão Rádio Bandeirantes, Rádio São Paulo. E teve um dia que ele foi viajar e precisou que eu fizesse o programa. Aí o pessoal gostou e tal, e um certo dia, o Ligílio encontra Barbosa Filho e Hélio Claudino, que eram comandantes da Rádio Tupi na oportunidade, e falaram, olha, dá uma chance pro meu filho. Ele que tá fazendo FM, mas mandando bem e tal. E fui pro AM, saí do FM e fui pro AM na Tupi, na época, em 90, na época da Copa do Mundo. E de lá pra cá, somente fazendo o Rádio AM. Quando eu digo Rádio AM, é por conta das transições esportivas, né? Mas de lá pra cá, só fazendo esporte. Então, há muito tempo. E tinha que aprender. Aí, um belo dia, cheguei no Corinthians, pra ser setorista do Corinthians. Do meu lado, eu tinha. Eu na Tupi, né? Do meu lado, eu tinha Eduardo Luiz da Rádio Bandeirantes, Ligílio, fazendo Corinthians. Pela Rádio Globo, Márcio Bernardes. Pela Jovem Pan, Cândido Garcia. E pela Record, Roberto Carmona. Tinha que aprender ou não? Nossa! Isso é uma escola de pós-graduação, né? Aquelas de Harvard, né? Pós-graduação em Harvard, né? Meu Deus, que timaço! Que coisa! E aqui, ó, a gente tá com a foto do seu pai no vídeo, né? Pros jovens. Que legal! Que tá com uma foto aqui do pequeno ligeirinho. E com você também, né? Olha só! Que legal! Puta, que foto bonita que a gente levantou aqui agora. Foto linda, linda, linda. Você todo de amarelo ali e tal. Saudade do ligeirinho. Essa foto foi tirada no estádio Brinco de Ouro, Márcio. Isso, é isso. Ele tá com uma camisa preta listrada, horizontal. Esse era o ligeirinho. Figura maravilhosa. Quem teve o prazer de conhecer, a honra de conhecer, é pai do Marquinhos Luiz. Marquinhos, então o Guarani perdeu três jogadores. Porque, assim, a parada foi boa pro Botafogo. Porque o Botafogo vinha de uma sapatada do oeste. E o Guarani de uma vitória maravilhosa diante da Ponte Preta. Quer dizer, as chances do Botafogo cair na sequência do campeonato eram enormes. E agora com essa parada? Ainda são grandes, mas diminuiu um pouquinho. Porque o Guarani perde um pouco do seu embalo. Perdeu aí os jogadores que você nos falou. Claro que o Guarani ainda tem um time melhor que o do Botafogo. E a campanha do Guarani mostra isso de maneira muito clara, né? Mas se o Botafogo se enfrentasse o Guarani antes da pandemia, o Botafogo se complicaria muito, né? E definitivamente você acha que o Guarani volta pra essa... Você já me respondeu isso, mas eu queria... Você acha que ele volta com a mesma pegada pra enfrentar o Botafogo? Se depender do técnico cabine, sim, pelo lado emocional, pelo lado psicológico, não tenho dúvidas pela questão tática também. Agora, tem muito a ver a questão física, né? São aí 58 dias, se eu não estiver errado, de paralisação. Não da paralisação do campeonato, mas sim de paralisação das atividades físicas. Mas aí o torcedor vai perguntar. Os atletas estão treinando nas residências. Não é a mesma coisa. Você sabe muito bem disso, você já foi, inclusive, setorista também, sabe muito bem como é que funciona essa coisa. Não vira... Você adquire massa muscular, mas você não tem empenho físico. Então é isso que vai acontecer em relação à equipe do Guarani. Somente depois da volta, realmente, dos treinos com bola, do trabalho coletivo, é que dá pra se ter uma certeza daquilo que o clube vai apresentar. No momento, Rochinha, eu me atrevo a dizer o seguinte, independente da situação do Botafogo e do Guarani, são contrastes na tabela de classificação, mas na volta do campeonato, eu acho que voltam todos na mesma condição. Ah, pois é. E o Guarani fala em alguma contratação para o campeonato brasileiro da Série B, a manutenção do Carpini. Carpini está chamando a atenção de muitos clubes do Brasil, né, Marquinhos? O Carpini chegou até a ser sondado por clubes que vão disputar a Série B na próxima temporada. Houve a renovação do contrato do jogador e do treinador e ele deve ficar. Ontem, até por coincidência, o presidente Ricardo Moisés nos deu uma entrevista dizendo que o Guarani deve priorizar a base, mas que também poderá fazer contratações pontuais. Quando ele diz contratações pontuais, a gente entende que seria um atacante, para suprir essa lacuna do Júnior Todinho, um atleta de meio campo e um jogador liberado pelo lado direito. São as posições carentes no Guarani hoje. Fora essas possíveis três contratações, não acredito em outras, usando a sequência do campeonato paulista e também o campeonato brasileiro no seu início. Então vamos lá, só para um resumo. O Guarani perdeu o Júnior Todinho e perdeu o Tales. O Guarani é a favor da continuidade do campeonato? Está totalmente a favor. O Guarani é totalmente a favor da continuidade do campeonato. Meu irmão, muito obrigado. Que papo curto, mas gostoso de ouvir, porque a gente estava com saudade de você aí, pela amizade que nos une. E seguramente, espero que você venha para Ribeirão, não é? Nesse encontro aí do Botafogo, não sei se será possível, mas a gente vai estar junto aí. Eu quero te dar um abraço. Marquinhos, muito obrigado pela tua gentil atenção aí. E um final de semana abençoado para a sua família. Para todos nós, Rocinha. O prazer foi meu, você pode ter certeza. Tenho um carinho muito grande por você. Falávamos há pouco fora do ar também. Sucesso nunca é demais. Você merecedor de tê-lo. E continue assim, Rocinha. Grande abraço e que logo a gente possa se encontrar e dar um abraço. Beijo no coração, irmão. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí, portanto, Marquinhos Luiz, as informações vindas do Guarani, informações muito legais e pontuais do Guarani. Olha, depois do intervalo, hein? Adalberto Grifo vai estar ao vivo com a gente aqui no programa W Sports News. Adalberto Grifo, depois do intervalo, não sai daí. O Adalberto é advogado do Botafogo FC. Não tem nada a ver com o grupo do Centenário, não tem nada a ver com o SA, mas com o Botafogo FC. É já, já, depois do intervalo. W Sports News. Olha, tem muita coisa para acontecer aqui no W Sports News. Aguarde, hein? A sua paixão é a nossa inspiração. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade. Das brincadeiras com os filhos. Da empatia. Da solidariedade. Deixe o sol da gratidão. E o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a AgriMac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na AgriMac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. AgriMac Pneus Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixe a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo Dago e Goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo Dago e Goteirinha, Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones 3623 5150 e 99143 4164. Buffet Pingo Dago e Goteirinha, turbinando a sua festa. Bom, rapidinho nós estamos de volta e eu já estou na ponta da linha com a da Alberto Grifo. Vamos falar do dia dos namorados. Você pode ganhar uma barca de sushi do Mai, sushi bar, e também uma barca de doces. Igualzinho uma barca de sushi, comida japonesa, de doces, de doces da Dri. É um presente que vale aí aproximadamente 240 reais os dois. Então basta você curtir a página nossa, lá o W Sports News. É um presentaço para o dia dos namorados, a gente vai falar já já. Está aí a campanha, use a sua inspiração, embarque agora nessa paixão, dia dos namorados. Um barca, uma barca de comida japonesa, de sushi, do Mai, sushi bar, e uma barca, imitando comida japonesa, mas com bombons, com trufas, de doces da Dri. É bem legal. Eu estou na ponta da linha, eu estou falando aqui, eu só estou entrevistando amigos de longa data. Acabei de entrevistar o Marcos Luiz, lá de Campinas, falando do Guarani, que perdeu três importantes jogadores para enfrentar o Botafogo, que foram, já não estão mais no Bugre. E agora um amigo, deixa eu ver, deixa eu ver há quanto tempo esse meu entrevistado é amigo. Eu estou no rádio, já vai para 30 anos. Eu acho que nós somos amigo há 30 anos. Adalberto Grifo, grande abraço para você, doutor. Bom falar com o amigo. Bom dia, é uma satisfação também, nós somos amigos desde o tempo do futebol amador, quando você... Isso deve ter 92. É 28 anos. É isso aí. É isso aí. É um prazer falar com você. O prazer é todo meu. Você sabe que a primeira entrevista que eu fiz com você, o Vadão era o presidente. Vadão? É. Vadão era o presidente. É, eu sou do tempo do doutor Farzala Moisés. Eu tenho 70 anos, eu já faço parte do passado do Botafogo. mas estamos presentes ainda. Bom, o primeiro que eu acho que você não está falando a verdade, você não tem 70 anos. E essa história da gente já ser de idade, viu Grifo? Eu tenho um filho de 30 anos, ele fala, não pai, você já está ficando um cara idoso. Eu falei, mas você também é do século passado, né cara? É, verdade. É uma boa resposta também. Os meus três tímulos tem tudo quase 40, velho. É, é isso aí. É isso aí. Grifo, bom, antes, mas dado uma alegria ter você com a gente e eu fico imaginando o tamanho da dor do coração tricolor que tem aí dentro de você, vendo todas essas coisas acontecerem, né? Nós que acompanhamos o Bom Você muito mais tempo do que eu, porque é torcedor, tem um histórico de família botafoguense. Mas qual é a avaliação que você faz desse momento? Porque você é o advogado constituído do Botafogo Futebol Clube, você e seu irmão, e foram, e esse foi o pedido pessoal do presidente do Botafogo Futebol Clube, que é o Oswaldo Festucci. Qual é a avaliação que você faz desse momento da situação do Botafogo, Grifo? Bom, eu acho tudo muito lamentável, né? Grandes botafoguenses de um lado, outros botafoguenses do outro, o Botafogo no meio. É lamentável, eu, sinceramente, eu esperava encerrar minha carreira de advogado sem ter que fazer uma defesa em nome do Botafogo Futebol Clube contra botafoguenses que propuseram a ação, sinceramente. Mas, enfim, a liga está instituída. O Botafogo Futebol Clube, o mais fraco e o mais pobre na relação jurídica, precisava ser defendido, e a gente colocou, eu e o Amaury, meu irmão, colocamos o nosso escritório à disposição do Oswaldo Festucci e ele nos deu a satisfação, a honra de defender o Botafogo mais uma vez, porque eu, pessoalmente, toquei aquela ação do Axial durante 15 anos. Fiquei feliz quando, ao final, saiu o acordo. Então, a gente é botafoguense desde que nasceu, eu sou da Vila Tibéria, oriundo da Vila Tibéria, então, mas, como profissional, eu cumpro a minha obrigação. Como botafoguense, eu estou triste, com toda a sinceridade. Bom, e é estranho, porque ontem eu entrevistava o René Abad, e eu falava uma coisa para o René, que é surreal, todo clube sonha em ter uma SA, alguém que surja para fazer investimento, etc, etc. Todo clube sonha em estar na primeira divisão do Campeonato Paulista, que é o principal estadual do país. E todo clube do interior de qualquer estado sonha em estar na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem tudo isso, mas, infelizmente, vive uma turbulência séria. Ao que você acha que isso deve ser atribuído na sua experiência de advogado de tantos anos do Botafogo e um grande botafoguense? Olha, sinceramente, o que me surpreendeu foi que, depois de um ano e meio, começaram a se levantar detalhes de reuniões e de assembleias. E, na hora, ninguém falou nada. O presidente do Conselho não colocou lá que tinha que ter foram privilegiados. Quer dizer, é aquela história. Tudo foi aprovado, todo mundo, eu também penso como você, o Botafogo ficou 100 anos atrás de um parceiro. Se é o Adalberto, não, o Botafogo tem que ter um parceiro, senão, é absolutamente impossível de ser gerido com 30, 35 milhões de dívida. Então, eu não sei, sinceramente, o que aconteceu. Eu acho que isso, essa divisão, vem um pouco desde 2015, aquela eleição que foi muito acirrada, que o Gerson acabou ganhando por cinco votos, e agora o pessoal está fazendo um terceiro turno, o que é lamentável. né? É, e o histórico, né? Eu me lembro de reuniões do Conselho, eu até esses dias estava fazendo uma conta tão boba, né? Eu me lembro que numa reunião do Conselho, o Botafogo levantou 46 mil reais. Só o seu Mauro Sá que deu seis. E naquela época, o Gol, o carro, o Gol, custava 9 mil e 900 reais. Então, dava para comprar aí quatro gols, né? Ou quase cinco gols. E a Cotec está um Gol hoje e multiplica por cinco era o dinheiro que o Botafogo levantava nas suas reuniões ali de conselho e tal, etc. E no momento que de repente, e a gente espera que isso aconteça para todo mundo que está unindo, se divide. E aí você é um advogado do Botafogo. E aí nós temos hoje a S.A., nós temos o Grupo Sempre Botafogo, não é? E nós temos o Adalberto Grifo. Nesse momento, qual tem sido a sua função no Botafogo Futebol Clube? Nesse momento, como advogado constituído do FC, Grifo? Como advogado, eu vou lutar para que essa ação seja julgada improcedente. É o mínimo que eu posso fazer. Ação que foi impetrada pelo Grupo Sempre Botafogo, é isso? Isso, isso. Eu vou lutar para que ela seja julgada improcedente. Não poderia ser diferente. eu com a procuração do Botafogo torcendo para o Botafogo Futebol Clube perder a ação. Como profissional, eu quero ganhar. Nós fizemos a defesa a quatro mãos, eu e o Maldi, para a gente realmente ganhar a ação. Buscamos lá na legislação, no código de processo, aquilo que era possível. É isso aí eu como advogado. Como botafoguense, que eu sou de mais de 60 anos, porque eu frequento o Luiz Pereira desde 1956. Eu frequento o Botafogo desde o tempo que o senhor vai já lá, Moisés, naquela época em que ele se reunia lá na Gonçalves dias 450, às 11 horas da manhã ao meio-dia. Então, eu sou, como botafoguense, eu sou um pacificador. Eu acho que nós precisamos chegar e vejo com grande possibilidade de chegar num acordo com o parceiro. Porque eu já senti dele que ele, algumas vezes, em que nos poucos contatos que eu tive com ele, uma das vezes ele falou, vamos acertar isso, porque eu também acho que tem algumas coisas exageradas no contrato de parceria. Mas ele falou, eu pego os advogados do Botafogo, eu pego meus advogados e nós aparamos essas arestas e vamos continuar. Outra coisa que eu tenho visto aí nas redes sociais, ah, mas está com 15 milhões de prejuízo a S.A. Lógico, a S.A. só investiu. Bom, nós temos que fazer um estudo depois de 10 anos, aí que nós vamos ver se a S.A. é boa ou não é, porque até agora só botou o dinheiro, só fez a Arena, quando ia começar a faturar, deu o problema da pandemia. Então, não é cedo para a gente fazer ilações quanto a S.A. é ou não é viável. É o que eu penso. Bom, nós estamos com o João Vitor Cristóvão, nosso jornalista que também tem duas perguntas para você, Gris. Adalberto, primeiro, é um prazer estar falando com você, eu queria entender um pouquinho como é que foi esse acordo, como é que foi feito esse contrato, muito se julga que o Botafogo ficou sem receita alguma depois que a S.A. chegou, queria saber se é isso mesmo, se o Botafogo cedeu muito lá no início da parceria, na hora que firmou o contrato com o Adalberto Batista, enfim, se o Botafogo FC mesmo tendo 60% das ações da empresa, ele acabou cedendo muito, cedeu demais para o Adalberto e aí acabou ficando sem receita, sem ter de onde tirar para pagar suas dívidas, é isso, Adalberto? Então, não, eu acho que até há alguns exageros nessa parceria e o Adalberto também entende isso, o Botafogo ficou praticamente sem receita, tem uma receita dos camarotes, das cativas, da boutique, mas também ficou, o Botafogo hoje só tem um único empregado, que é o que representa é o preposto do Botafogo Futebol Clube, que é o preposto que é o Regula, é o único empregado, o resto é tudo da S.A. A S.A. assumiu o ato trabalhista e tem pago R$ 100 mil por mês, ela havia assumido também pagar os impostos federais, mas acabamos por, até não sei bem o que aconteceu, tendo rompido o parcelamento, mas ela continua responsável por isso. Então, os exageros que podem ter ocorrido e devem ocorrer realmente, a gente pode consentar a mesa e acertar esse contrato. A verdade é uma só, o Botafogo Clube precisava e precisa desesperadamente do parceiro. Isso é para todos, acho até que quem está do outro lado pensa como eu. agora, Grifo, como é que você vê o Adalberto hoje, a gente veio aqui no nosso estúdio também, a gente viu ele um pouco mais contundente nas suas palavras, ele dizendo que vai sim recorrer e depois que esse processo acabar, ele vai acabar também devolvendo o processo diante dessas pessoas que estão movendo essa ação contra ele. Como é que você vê essa parte do Adalberto hoje, Batista, um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, entre aspas, em relação a essas ações, o Grifo? O problema é o seguinte, qualquer ação gera uma reação, ele, ao que consta, estaria sendo, pelo menos aqui em Ribeirão a gente sabe disso, está sendo criticado que ele quer ficar com o Botafogo, ele me falou que ligam para São Paulo, ligam para as empresas dele, para os filhos dele, então essa é uma reação normal do ser humano. Agora, não devia ter judicializado e eu no conselho e com outros 12 ou 14 conselheiros, o dia que se levantou essa hipótese, eu levantei e fiz constar expressamente na ata do conselho de que eu era contra judicializar, porque se judicializou, agora você tem que esperar a justiça decidir, você entendeu? Então, nós temos que ter esgotado todos os caminhos administrativos antes de tomar a medida judicial, com todo o respeito aos botafoguenses e tem grandes botafoguenses do outro lado da LIDE, devia ter tido um pouco mais de bom senso, vamos tentar resolver isso, porque eu, eu falei, tive algumas reuniões junto com outros botafoguenses, com a Adalberto, e ele também reconhece que é um exagero, aquela multa, em suma, que a gente poderia ter acertado politicamente sem judicializar a discussão. Ele teve aqui no programa o Adalberto, o Grifo, e eu fiz uma pergunta para ele se ele aceitaria rediscutir algumas cláusulas do contrato de utilização do solo, do Botafogo. E ele falou, não, eu aceito, vamos conversar, eu aceito sim, se tiver que fazer alguma alteração, que façamos. De maneira que eu achei o Adalberto aberto a poder fazer algumas mudanças. Eu não sei se chegou ao seu conhecimento, havia um debate programado para a última segunda-feira entre o Adalberto e integrantes do Centro e Botafogo, que eu acho que seria oportuno, eu acho que seria maravilhoso, olho no olho, talvez desse debate e que era o meu objetivo, saísse aqui um acordão, saíssem aqui de mãos dadas, ó, parou isso, você quer isso, então, tá bom, não vamos fazer mais isso, mas vamos acrescentar isso. O que eu queria, o meu sonho desse debate era esse, sair daqui já, alinhadinho, olha, tira essa ação daqui, tira dali, vamos rever esse contrato aqui, vamos rever essa cláusula ali, infelizmente, o grupo Sempre Botafogo não quis participar do debate, ainda que tenha sugerido dois participantes contra um, que seria o Daniel Pitamarques, doutor Vinícius, contra o Adalberto, o Adalberto aceitou, de maneira que eu acho que teria sido uma oportunidade incrível, o Grifo, para esclarecer o torcedor do Botafogo, todo mundo colocar a mesa, seus sentimentos, não tem problema que seja numa televisão, qual é o problema? O importante é o resultado final, não é? Então, é uma pena que não tenha havido esse debate, viu, Grifo? É, eu também, eu vi a sua manifestação nas redes sociais, mas acho que, independente de qualquer coisa, há muito tempo, nós, um grupo de botafoguenses equilibrados, que vem a coisa mais, de uma forma mais serena, nós queríamos levar o Adalberto no Conselho Deliberativo para ele responder todas as perguntas. O antigo presidente do Conselho sempre fez ouvidos moucos à nossa pretensão, porque deixa ele lá e ele se colocou à disposição para ir lá, e aí responde todas as perguntas. Agora, você fez também, eu acho interessante isso. Agora, eu tenho a impressão que os dois rapazes, o Daniel e o Vinícius, não podem representar o Conselho. O Conselho tem que estar reunido lá e todos terem a oportunidade de perguntar para o Adalberto aquilo que entendem e que não está claro. Então, eu achava interessante isso e venho falando agora com o doutor Edmene Gil, eu acho que vai ficar mais fácil, porque ele também passou a integrar a ESA e é um 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 o BFC e o BF o BFSA. Então, vamos ver se a gente consegue isso, pelo menos levar o Adalberto lá. Assim, todos os conselheiros vão ter a oportunidade de perguntar o que quiserem. Nós já tivemos uma reunião no Botafogo que acabou às quatro horas da manhã, você lembra disso? Estamos tendo que fazer, mas vamos fazer, vamos acabar às quatro horas da manhã, mas todo mundo saia de lá com as suas perguntas respondidas. O Grifo, eu fiz ontem outro comentário com relação ao... Claro, quando eu falo o conselho do Botafogo, eu não estou falando a figura do conselho no geral, mas eu tenho visto muitos conselheiros depois de tudo pronto reclamarem, contestarem, eu não vou discutir o mérito da sociedade porque nem é nem é nem é para eu fazer isso. Quer dizer, quem tem que discutir isso são os botafoguenses. O que me chama atenção é que, veja bem, o projeto começou, foi dado o documento de utilização de uso de solo, e o que eu tenho falado, Grifo, é que não foi um puxadinho de 5 por 20 que começou a ser construído no estádio do Botafogo. Nós estamos falando de uma obra faraônica, nós estamos falando de um... Ione, será que ninguém viu aquela obra do tamanho que é crescer, crescer e ninguém do conselho falou, peraí, que obra que é essa aí? Essa obra está constando em que lugar? Tem um documento? Então, as coisas foram acontecendo no Botafogo e aí, perdão ao Conselho Deliberativo do Botafogo, mas tem uma grande responsabilidade. Como é que contesta uma arena desse tamanho depois de pronta, sendo que ela levou quase mais de um ano para ser pronta e que ela teve fundação e que ela demorou e que ela foi atrasada por chuva, por isso, ninguém do conselho questionou uma arena desse tamanho sendo construída lá atrás e depois de pronta contesta-se a arena porque eu disse para o Adalberto que, você me desculpe, Adalberto, mas o Botafogo não precisava de uma arena. O Botafogo já tinha um belo estádio. O Botafogo precisava de um belo centro de treinamento para fazer jogador, para vender e trazer rentabilidade para o teu negócio. Falei para ele aqui. Mas tudo bem, foi construída uma arena e ninguém do conselho contestou e depois de pronta são várias as contestações. Você concorda ou não, Gris? Eu não participei dessas reuniões todas, ao que consta o antigo presidente do conselho que ele ia participar de tudo. Eles falam que ele tinha perfeito conhecimento de tudo. Então, são essas coisas, essas interrogações que têm atrapalhado o Botafogo. Eu acho que agora ainda existe uma possibilidade. Se nós deixarmos sair essa sentença e ir para a sentença vai ser complicada porque quem perder vai ter que recorrer. Não vamos ficar com esse negócio judicializado. O próprio Adalberto deu um break nos investimentos que ele está fazendo. Ele está certo. Mas como é que eu vou chamar um parceiro do meu lado que ele vai falar para mim como é que você quer vir aqui me oferecer se você está com a ação contra a SA, contra a sua empresa para desfazer o negócio. É complicado. É complicado. Então, eu acho que precisa ter bom senso, precisa ter conciliação, precisa ter muito equilíbrio porque senão o futuro do Botafogo vai ser um futuro bem aqui. Você acha que deve haver alguma mudança no Conselho Administrativo do Botafogo? Algum tipo de mudança? Quem está lá está bem? É importante dizer, viu gente, que o Gerson não faz parte do Conselho de Administração. O Gerson não está. São quatro pessoas no Conselho de Administração. Que hoje é o doutor Hermenegildo, que é o Virgílio, o Luiz Pereira e o Rita Moreira, não é? O José Rita Moreira. Exatamente. Que é o independente, né? Isso. Então, assim. Então, eu acho que o Botafogo Futebol Clube está muito bem representado lá. Excelentemente representado lá. Então, eu não vejo, mas aquela história, essa ação vai, acabou impedindo que a porta se abrisse ou que a porta se feche. é uma ação que você vê recentemente aí, pediram voltar a insistir na tutela antecipada. Como é que a juíza vai dar? Suponhamos que dessa tutela suspende todas as atividades da SA. E se eu vou não voltar ao campeonato? Como é que faz? Não é complicado. Agora, Adalberto, você está representando o Botafogo Futebol Clube e o Botafogo SA tem os seus advogados. Vocês estão trabalhando em parceria, advogados do Botafogo SA e Botafogo do UFC para o bem da parceria. Como é que está sendo essa... Nós nos damos muito bem com o Botafogo SA, com o pessoal, o jurídico do Botafogo SA. Agora, eu acho que o Botafogo Futebol Clube tinha as suas cartas para pôr na mesa. Nós procuramos colocar as cartas do Botafogo na mesa. Eu não conheço a contestação nem da Trex, nem da Botafogo SA. Eles estão preparando a deles, mas a gente tem conversado, a gente se dá muito bem, inclusive, com o jurídico da SA. Agora, cada um emprenha os seus fundamentos. Nós entendemos que os fundamentos do Botafogo Futebol Clube foram aqueles que nós pusemos na nossa defesa. E vamos aguardar agora a defesa da SA e a defesa da Trex. Eu acho que a entrevista é importantíssima nesse momento. Importantíssima porque a impressão que se tem é que esse grupo sempre Botafogo para o torcedor que o ouve estaria representando o Botafogo Futebol Clube. Eu já sabia que não, já tinha essa informação. Não, quem representa o Botafogo Futebol Clube é o Oswaldo Jesus. Só ele pode falar pelo Botafogo do Futebol Clube. Esse, o pessoal, com todo respeito, se ele falar pelo Botafogo Centenário, pelo sempre Botafogo, pode falar. Agora, pelo Botafogo Futebol Clube, só tem uma pessoa que fala. É o Oswaldo Jesus que é o presidente do Botafogo. Então, eu não, qualquer pessoa aí que fosse discutir, discute em nome do grupo, não em nome do BFC. Mas é para ser bem sincero, eu não vi eles, para ser bem sincero, eu não vi eles falando sobre representar o UFC. Eles estão representando ali o grupo Centenário. Mas assim, eles sabem que estão representando o negócio. Eu só estou distribuindo a pergunta porque tem muito torcedor do Botafogo que acha que eles estão representando o Botafogo Futebol Clube. Então, na verdade, o objetivo é apenas saliar essa dúvida do torcedor, se esclarecer o torcedor. Porque a impressão que se tem é que é o Botafogo Futebol Clube contra Botafogo S.A. Essa é a impressão que você tem nas redes sociais. E que não... É muito ao contrário. Botafogo S.A., Botafogo Futebol Clube, Trex, são acionados pelos botafoguenses. Botafogo está no polo passivo dessa ação. Ele é um réu também nessa ação. O Grifô, sobre o Adalberto ter maior participação na sociedade, terá com 49%, etc. Como é que você vê essa adesão de cotas a mais para o Botafogo S.A.? Primeiro, eu acho que esses 9% foram com 100 entregues ao Adalberto para pagar 700 mil reais em pécio. O que eu achei um absurdo. Foi feito também sem autorização do Conselho. Tanto que tem um grupo de botafoguenses, dentre os quais que eu me incluo, nós estamos pedindo para o Conselho Deliberativo a cópia da ata que autorizou o antigo presidente do BRC a entregar por 700 mil reais os 9%. E você vê como é que o Adalberto tem consciência que no acordo que ele está propondo, esses 9% entrarão por 3 milhões de 600, quando foram dados pelo Botafogo por 700 mil. Então, que ele fique com os 49, não tem problema nenhum. O Botafogo sendo majoritário, tem que ser porque senão a S.A. é desfeita. A gente tem que continuar a vida fora, vamos seguir em frente. Daqui 10 anos, aí vamos fazer um estudo, como é que foi a S.A.? Não pode fazer por um ano e meio ou um pouco menos de dois anos porque deu 15 milhões de prejuízo e para fazer esses caras tudo que está sendo feito. Basta que eles olhem o seguinte, até agora só se gastou, não teve receita. Essa é a realidade, a receita foi só do futebol. Dito pelo Adalberto, esse prejuízo não é mais de 15 milhões, é de 10 milhões agora. É, porque deve ter entrado o dinheiro da CBS e dinheiro da Federação, não é claro? A gente tem que fazer um conto de contas. Nós temos que entender que não poderia num ano, dois anos, dar lucro porque você investiu muito para fazer aquela arena, né? E se você perguntar se seria favorável ou não, aí que começa a fazer, aí tem que fazer uma coisa como foi feita, uma coisa bem feita. Aquilo é um patrimônio para 30 anos. Você teria, com toda a experiência de advogado do Botafogo, alguma retificação para fazer esse contrato da Trex com a SA e o UFC? Não, então, nós temos feito algumas gestões com o Adalberto. Aquela história da multa, isso poderia diminuir. Por exemplo, se ele, eu tenho discutido com ele, o débito trabalhista na suposição. Suponhamos que o débito hoje, vamos fazer números imagináveis por 15 milhões. Se ele quitar toda essa dívida trabalhista, por exemplo, de 15 milhões por 5, ele se acreditaria 15 no Botafogo. Até certo ponto, é justo. Mas se nós somos parceiros, se conseguir o desconto, então ele tem que se acreditar por 5. Então, são esses detalhes que a gente vem conversando com ele. Mas quando entrou a ação, brincou tudo. Por quê? Hoje tem uma lide instituída onde ele tem que se defender pela BFSA, tem que se defender pela empresa dele e o Botafogo também apresentou sua defesa. A gente vinha conversando e ele falou para vocês aí, eu vi até uma das respostas dele, se viesse hoje um outro patrocinador ou um outro parceiro e oferecesse o que ele já pôs, eu não faria, então ele acredita nessa parceria. Por que que nós não podemos acreditar, né? Tá, e vou liberando você já, sempre é um bom papo com você, né, Grifo? A gente tem essa amizade de longa data e sempre é uma boa conversa. Você acha qual a possibilidade dessa ação contra a SA prosperar nos tribunais? Não, eu acho uma ação temerária, na minha opinião. Eu, com todo o respeito ao advogado do outro lado, que uma pessoa foi presidente da ordem dos advogados do Estado de São Paulo, o doutor Pinto, é uma pessoa competentíssima, mas eu acho que o direito, o direito não favorece aos botafoguenses, na minha opinião. Eu não poderia falar outra coisa, sendo que eu sou advogado de quem está no polo passivo da ação. Eu acho uma ação difícil de ser ganha, porque, sinceramente, ninguém falou nada quando foram usados, foram sendo praticados. Depois de um ano e meio, não dá para você questionar como é que eles foram feitos ou não. O Grifo, eu quero, quem sou eu, para dar uma sugestão para um advogado tão brilhante como você é, como teu irmão, o doutor Amaury, família Grifo, é maravilhosa. Mas a sugestão de jornalista e que está se especializando fora do rádio esportivo e da TV como um CEO de relacionamento interpessoais, que é o que eu tenho optado para fazer fora do rádio. Tenho investido toda a minha vida como coach, como relacionamentos corporativos de pessoas. Então, só para que se tenha uma ideia, 91% das pessoas no mundo são contratadas pelo coeficiente intelectual e 75% delas são demitidas por coeficiente emocional. Então, está muito difícil lidar com o ser humano em todos os sentidos. Então, adotei essa área, uma área que vou trabalhar paralelo ao rádio e televisão, porque é uma área que eu gosto muito. É uma área moderníssima. É uma área que é um nicho importantíssimo. Grifo, até 2030, nós conheceremos de tudo que nós temos hoje de profissão, 85% de profissões serão novas até 2030. Surgirão 85% de novas profissões até 2030. Para você ter uma ideia. Então, você imagina, hoje um ser humano toma em média 2.500 decisões por dia. Por dia. Então, você fica olhando como é que a gente vai lidar com gente. Nas últimas 48 horas, eu e você recebemos, o mundo gerou, nas últimas 48 horas, o mundo gerou tanta informação quanto do início da humanidade até o ano de 2003. Em 48 horas, nós geramos o mesmo volume de informações que foi gerado do início da humanidade até o ano de 2003. Então, a rapidez da chegada dela, total, total. Então, é uma área que eu estou adorando, estou fazendo curso de pós-graduação em cima disso, inclusive. E aí, a gente sempre fala do esclarecimento, não seria interessante, é apenas uma sugestão, pelo amor de Deus, o Botafogo FC fazer um comunicado de tudo isso que nós conversamos, até para esclarecimentos, o que eu vejo é o torcedor do Botafogo bastante perdido. Uma hora ataca o Adalberto, daqui a pouco não ataca mais o Adalberto, daqui a pouco ataca o FC, daqui a pouco não ataca mais o FC, daqui a pouco ataca o grupo do sempre Botafogo. E eu acho que o torcedor do Botafogo, e eu estou falando desse volume de informações que estão gerados, está recebendo tanta informação que talvez fosse ideal começar a manifestação, olha, o Botafogo FC é favorável à permanência do SI. Eu não sei, para que o torcedor do Botafogo, nossa entrevista foi excelente, tenho certeza que vai repercutir, mas uma nota oficial do Botafogo se posicionando nesse momento, eu acho que seria tão esclarecedor e acalmaria tanto esse ambiente, viu Grifo? Então, parece que sai hoje uma manifestação do Oswaldo Festruz, ele que consultou o Amaury sobre o que o homem ele devia fazer, parece que o Amaury redigiu, deve sair alguma coisa nas redes sociais, uma manifestação do BFC, precisa também, eu entendo como você, precisa sair para esclarecer para o torcedor e saber o que está acontecendo, parece que vai sair, mais detalhes, não sei te dizer, vamos esperar ver se sai realmente, para depois a gente poder ver se melhora ou se faz alguma coisa mais aprofundada. Grifo, mais uma vez, muito obrigado, que alegria ter você com a gente aqui, não acredito que você tenha 70 anos, você está mentindo para mim, você está me enganando, eu vejo o Grifo lá de bermudinha na arquibancada, que é sempre elegante com as suas bermudinhas, as suas camisas polo, você está mentindo, você não tem isso não. Onde eu sou, todo ano eu falo, parece que essa escada ficou maior, porque todo ano a gente fica, começa a ficar, na hora que voltar vai ser aquilo, para se chegar naquele lugar que eu sento ali que você vê, é uma loucura, mas eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom falar com você, você é uma pessoa inteligente, você é um formador de opinião, então é importante a gente sempre falar para quem repercura eu que agradeço a oportunidade, o Grifo, nós precisamos botar uma escada rolante para os torcedores e um elevador para a imprensa urgente, porque está duro subir aquela escada. Vai ser um elevador. Abraço, ótimo final de semana, Grifo. Obrigado. bom fim de semana, tchau. Você também, valeu, tchau, tchau. Portanto, mais uma vez, a W Sports buscando na fonte, buscando efetivamente na fonte a informação, ouvindo todos os lados, lembrando que essa série de entrevistas que a gente está fazendo aqui, começou com Oswaldo Festucci, não é? Só para você desligar para mim, começou lá com o Festucci, fazendo um desabafo, depois do Oswaldo Festucci, veio o Adalberto, né? Depois, o Daniel Pita Marques, ouvindo todos os lados e hoje, ouvindo o advogado do Botafogo Futebol Clube, que deve, deve, soltar agora à tarde uma manifestação, eu nem sabia disso, sugeri isso aqui, porque a gente precisa saber para que lado que está tudo, né? Então, vamos aguardar, parece que vai haver também o manifesto do presidente Dmitri hoje, também público, e a gente vai. O que eu acho interessante é o seguinte, o debate tinha que ter acontecido, já matava isso aqui, porque agora fica. Publicação, WhatsApp, manifesto do UFC, manifesto do ex-presidente Dmitri, manifesto do sempre Botafogo, quando tudo isso poderia ter sido resolvido em um debate na última segunda-feira aqui, não é? Mas vamos torcer, a gente vai ter novidade sobre o futebol, e quem sabe com a notícia de que o futebol volte para o início de julho e vai voltar, a W Sports está dando essa notícia antecipada, o futebol volta no começo de julho, o Botafogo volta a jogar no começo de julho. deixa eu falar de Agrimac, tecnologia Vipal, Novatec, Goodyear, Agrimac, Agrimac, conosco no W Sports News. No campo, precisão é produtividade, e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. é a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Agora você está com gripe, deu uma esfriada de novo em Ribeirão. Olha, o melhor antigripal mais vendido do Brasil, o mais vendido do Brasil, é o que mais cresce em venda, é Gripe New, dor de cabeça, congestão nasal, dor no corpo, febre, Gripe New. Vou te atrasar para a reunião, vai ficar de caminha, não vai sair não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha, uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu, Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Bom, falar do dia dos namorados, você pode ganhar uma barca do Mais Sushi Bar. Que delícia, hein, meu? Aquelas barcas são maravilhosas. E na segunda-feira, a gente vai trazer as fotos das barcas aqui para você e também uma barca com doces. Olha, tem coração recheado, tem bombons recheados, tem trufas recheadas. Nós vamos mostrar para vocês aqui, tá legal? Basta você curtir a nossa página e que mais, João Vitor? Deixa uma declaração ali para o seu amor, para a pessoa que você quer dividir essa barca, que a gente vai selecionar a melhor frase aí que vai ganhar essa promoção. Tá legal. Bom, você está enrolando há 11 anos, a menina, você não tem que escrever nada, a cara de pau. Você ia falar o quê? Eu vou escrever para ver que o seu ganho, né? Vai que o Joãozinho me escolhe. 11 anos você está enrolando, tua namorada, vai escrever. Tem que escrever para ela assim, amor, eu vou tomar vergonha na cara e vou casar com você. Essa é a melhor declaração que ela quer ouvir. Voltando para o futebol, né? Eu queria falar uma coisa só em relação a essa debate que a gente sempre fala da FC e SA. A gente põe sempre uma divisão aqui entre os dois. Botafogo e a gente vê que não existe essa divisão. Pessoas que representam realmente o futebol clube são a favor da parceria. Então, a gente tem torcedores importantes, pessoas importantes que hoje não representam mais o Botafogo futebol clube e que estão movendo essa ação. Agora, pessoas que estão dentro do clube convivendo dia a dia são a favor da parceria e querem que ela continue. Ou seja, com um outro retalho, alguma outra coisa para mudar. Mas assim, não tem mais SA e FC. FC e SA estão no mesmo barco, tem um grupo de torcedores que está contra essa parceria. Ficou muito claro com essa entrevista mais uma da W Sports News que o Botafogo FC está com o Botafogo SA. Essa entrevista já está no Facebook para você e mais tarde estará no YouTube. Um final de semana abençoado para você. Fiquem com Deus e até logo mais. abençoado para você. Fiquem com Deus. e aí e aí e aí e aí e aí